Gente, eu não sei se vocês repararam, mas nas últimas semanas, tipo, eu tenho postado stories aqui, virando madrugada, trabalhando, tô numa correria aí, não tô tendo tempo assim de fazer nada, tô tendo que abrir mão de muita coisa e tal, porque tô focado nos projetos que eu venho trabalhando aí nas últimas semanas, nos últimos meses e tal, e não tenho tido tempo, cara, não tenho tido tempo, eu tô dando tudo de mim pra lançar esse projeto aí, uma coisa que eu me propus já, né, oferecer pra comunidade já tem uns meses e tal, e tô focando nisso e eu não posso me dar o luxo de parar tudo que eu tô fazendo e atrasar toda a correria aqui, que já tá muita coisa atrasada, inclusive, eu não posso me dar o luxo de me distrair pra ficar rebatendo crítica, pra ficar rebatendo calúnia, não tem esse luxo, não tem esse luxo, não tô podendo me dar esse luxo. O que eu tenho reparado é que vocês estão mais preocupados comigo do que eu tô comigo mesmo, entendeu? É por isso que eu falo pra vocês, meu, fica de boa, desde que eu comecei a trabalhar com ocultismo, sempre eu recebi calúnia, eu sempre recebi ataque, então eu já tô acostumado com esse tipo de coisa, tipo, por muito tempo eu fiquei ali me estressando e tal, mas hoje em dia pra mim eu tenho isso como normal, então eu não procuro, assim, não deixo mais eu perder a minha paz por esse tipo de coisa, porque já virou um padrão, tipo, aparece alguém pra me caluniar, pra me atacar, essa pessoa depois de um tempo some, aí aparece outro, vem ali, calunia, ataca, depois de um tempo some também, e esse ciclo fica se repetindo, saca? Então meio que realmente pra mim já normalizou. E eu não vou mentir, tipo assim, eu ainda tenho o meu ego, ainda tenho o meu orgulho, vontade de responder e tal, eu tenho, cara, mas é aquela, quem ganha com isso, a não ser o meu próprio ego, sacou? Quem ganha com isso? Porque eu entendo que vocês estão aqui pra aprender, vocês estão aqui pra acompanhar o que eu tenho de bom, pra oferecer em relação ao conteúdo, e vocês já têm os problemas na realidade de vocês, pra que que eu vou contaminar as minhas redes sociais com um problema meu, com confusão, com atritos, com farpas, que é, tipo assim, são, né, mensagens, são situações negativas, sendo que vocês estão aqui pra aprender, pra construir alguma coisa da hora, tá ligado? E, pô, é só ver, olha os últimos meses, o canal tá aí, tava comemorando essa semana aí, né, tipo 10 mil inscritos no canal, todo dia, vários relatos chegando, olha, o quanto de coisa positiva que a gente tem conseguido construir aqui, o quanto de gente a gente tem ajudado aqui, tá ligado? E eu quero manter isso, mano, eu quero manter isso, tipo, o meu intuito aqui não é trazer guerra pra vocês. Então, assim, fiquem tranquilos, porque eu também tô muito tranquilo em relação a isso, porque, pô, quem me conhece, quem já me acompanha há algum tempo e tal, já sabe da minha essência, sabe da minha conduta, acredito que eu não preciso ficar aqui me reafirmando pra ninguém. E pra quem ainda não me conhece e tal, eu só espero que a pessoa tenha, né, tipo, o bom senso, a iluminação de consciência de analisar outros lados da moeda, né, não analisar, não interpretar, não receber tudo como verdade absoluta e tal. Enfim, eu só sei que eu tô muito satisfeito, tô feliz com a comunidade que eu tenho, com os alunos que eu tenho, então, tipo, eu respeito muito vocês, e é justamente por conta desse respeito que eu tenho com vocês, de eu querer manter essa harmonia que a gente tem aqui, que eu não fico, sabe, fazendo fuzoe aqui. E aí E aí